Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um assunto pesado. Eu vou falar sobre um juiz que, no meio de uma audiência, falou que não está nem aí para a lei Mariana Penha e que ninguém agride ninguém de graça. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, o link para os segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele boy ou aquela girl que você está afim. A lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes que existem hoje para as mulheres, dá um grande respaldo aí a elas e a protege de violência doméstica, que é algo que constantemente ocorre, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? A lei Maria da Penha foi criada, na realidade, por pressão de outros países, porque aqui no Brasil existiam muitos casos de violência doméstica e nada se fazia. Existia uma total impunidade, né? Então, para quem não sabe, a Maria da Penha, inclusive, ela é viva ainda. Ela hoje usa uma cadeira de rodas, porque ela foi vítima aí, o ex dela simplesmente a tirou nela, enfim, a deixou aleijada e, por isso, o nome da lei, né, foi aí baseado nesse caso da Maria da Penha. Pois bem, esse juiz, no meio de uma audiência com uma mulher que foi vítima de violência doméstica, acabou proferindo muitas frases horripilantes e uma delas é não estou nem aí para ler Maria da Penha. Um magistrado, um juiz que é pago por mim, por você, que deveria proteger a lei, simplesmente proferiu uma frase absurda dessas. E não só essa frase, ele simplesmente defecou pela boca ao proferir outras sentenças, uma pior que a outra. Vamos lá, juiz, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. Se tem lei Maria da Penha contra a mãe, eu não estou nem aí, não estou nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz, ninguém agrede ninguém de graça. A advogada tenta interromper ele e não deixa. A advogada que está defendendo a vítima acionou a OAB, porque a conduta desse juiz foi totalmente inadequada. Assim, foi desrespeitosa em vários momentos. Vocês vão continuar ouvindo a transcrição aqui do que ele falou. É um absurdo atrás do outro. A próxima frase dele, Qualquer coisinha vira a lei Maria da Penha. É muito chato também, entende? Chato pra quem apanha, seu infeliz. Depois muito contra quem? Eu já tirei guarda de mãe e sem o menor constrangimento, que cerceou o acesso de pai. Já tirei e posso fazer de novo. Essa frase dele é perigosa porque ele está ameaçando, né? Ele está falando, Eu já tirei guarda de mãe e sem o menor constrangimento, que cerceou o acesso de pai. Já tirei e posso fazer de novo. Olha que perigoso isso. Outra frase, Ah, mas tem a medida protetiva? Pois é, quando cabeça não pensa, corpo padece. Será que vale a pena ficar levando esse negócio pra frente? Será que vale a pena levar esse negócio de medida protetiva pra frente? É claro que vale a pena levar a medida protetiva pra frente. A vida da vítima está em perigo. Você quer o quê? Que não tenha nenhuma medida protetiva? Esse cara tem que ficar bem longe dela. Porque já bateu, já fez e aconteceu. Se ficar perto, vai bater, fazer e acontecer de novo. Então tem que sim manter a medida protetiva pra frente. Ele não protegeu a vítima em nenhum momento, percebe? Ele julgou, ele apontou, ele fez juízo de valor, coisa que juiz não pode fazer. Juiz tem que ser imparcial, tem que seguir a lei, cumprir com a lei. Ele fez tudo. Eu não conheço muito, mas eu sei, pensando em questão de direitos humanos, pensando na vítima, eu sei que o que ele fez não é correto. E depois, na reportagem, vários advogados, operadores da lei, que conhece bem mais do que eu, falaram que a conduta dele foi incorreta. Porque, gente, a gente precisa entender que quando você está tratando com autoridade, não é só porque o cara é juiz, é promotor, que ele pode fazer e acontecer. Ele está dentro ali, tem que respeitar as leis, e tem que respeitar algo básico, que é o ser humano. Respeito ao humano que está ali na frente dele. Ele não pode fazer e acontecer só porque ele é juiz. E é importante a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente se coloca já numa posição tão afragilizada e inferiorizada, em muitos casos, que a gente ouve esse tipo de coisa e acha que é normal. Mas não é normal. Todo cidadão merece ser tratado com respeito. Outra frase. Doutora, eu não sei de medida protetiva. Não estou nem aí para medida protetiva e estou com raiva já de quem sabe dela. Eu não estou cuidando de medida protetiva. Olha isso, a próxima frase. Ele fala, quem batia não me interessa. É, quem bate não interessa, mas e quem apanha? Para quem apanha, interessa sim, né? Ele chamando ela de mãe, ó. Ô mãe, a senhora concorda? Mãe, a senhora concorda que se a senhora tiver, volto a falar. Esquecemos o passado. Ele queria que eles dois reatassem, sabe? Mas tipo, como reatar com um cara que bate em você? Não faz sentido. E não cabe a ele fazer isso. Ele não está ali para reconciliar ninguém. E aqui, os advogados falaram que ele errou porque ele não a chamou pelo nome. Ele ficou, mãeê, mãe. Isso também não é correto. Você tem que chamar a pessoa pelo nome. É até difícil fazer esse vídeo porque você pensa, caramba, isso vem de um juiz, bicho. Parece que a esperança não existe mais, sabe? Você fica tão desesperançosa, assim, de ver um cara, né? Um magistrado, um operador da lei. Um cara que está ali para julgar com sabedoria, com imparcialidade. Falando o absurdo desse, sendo tão machista, sendo tão cruel. Uma pessoa que já sofreu tanto, que já apanhou. Ai, olha... Outra frase, mãe, se São Pedro se redimiu, talvez o pai possa. Ai, ela fala, eu tenho medo. A vítima falou, eu tenho medo. Ela está com medo dele. E ele está querendo juntar os dois. Meu Deus, ela já sofreu violência doméstica. E quando uma pessoa sofre violência doméstica, não é só apanhar, não. É coisa psicológica que envolve também. Um cara, às vezes, fala palavras que deixam a mulher lá embaixo, que fragilizam cada vez mais. O juiz, ele pode ser um figo podre, mas foi uma escolha sua e você não tem mais 12 anos. De novo, juiz de valor, de novo, julgando, culpando a vítima pelas agressões sofridas, né? Falando, ah, ele pode ser um figo podre. É bem complicado, gente. Aqui ele está simplesmente reafirmando a ideia de que ninguém apanha de graça. Colocando na vítima a culpa dela ter apanhado. Só que a culpa não é da vítima. Ninguém merece apanhar. Ninguém é culpado por apanhar. Se o cara não está curtindo mais o relacionamento, se não está mais feliz, você para, não fica batendo na mulher. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Esse conteúdo, ele é muito grave, certo? A gente tem um juiz que deveria proteger a lei, né? Que deveria cumprir com a lei. Simplesmente fez tudo errado. Julgou, condenou, desrespeitou, não chamou a vítima pelo nome, quis fazer uma reconciliação da vítima com o agressor. Nada a ver, não é papel dele. A advogada, como eu falei, já acionou a OB corretamente todo caso de respeito, tem que chegar a OB sim. A gente não é obrigada a ficar sofrendo esse tipo de situação, sabe? Já não basta ter apanhado do infeliz lá, ainda vai ser julgada por outro infeliz. Enfim, que coisa triste, né, gente? E você de casa, o que você achou dessa atitude desse juiz? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. É apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijo, uma vez um beijo bem grande nesse seu coração gigante. Fiquei na paz. E até a próxima. Tchau!